Ela foi princesa de um país falso, outra recebeu o título de rainha da confiança, uma conseguia empréstimos milionários através de um amigo imaginário. Olá viajantes da história, hoje você vai conhecer as mulheres vigaristas mais bem sucedidas da história. Tá curioso pra saber quem são elas e o que fizeram para ganhar essa fama? Então já deixa o seu super like e sem mais demora vamos ao vídeo. Mari Baker, a princesa de um país falso Para concretizar seu plano, em 1817, Mari Baker chegou a uma vila na Inglaterra com um vestido e um turbante, falando uma língua que ninguém conseguia entender. As notícias de seu comportamento se espalharam até que um marinheiro português explicou o que ocorria. Ele entendia a totalmente inventada linguagem e traduzia. Ela revelou que ela era uma princesa da ilha de Javazu, no Oceano Índico. Piratas a sequestraram e a trouxeram para a Inglaterra, onde ela escapou. Após essa revelação, a aldeia a tratou como uma ilustre convidada. Depois de alguns meses, seu esquema desmoronou quando a sua senhoria reconheceu a sua descrição no jornal. Quando o público descobriu, alguns ficaram tão impressionados com o ardil que continuaram a elogiá-la. A vila até pagou para que ela viajasse para a América e continuasse a desempenhar o papel de princesa carabu, depois que a sua verdadeira identidade foi revelada. Cassie Chadwick roubou uma fortuna Em 1897, depois de se casar com um médico rico, Cassie convenceu os amigos de seu marido de que André Carniege havia dado a ela títulos e notas promissórias no valor de mais de 5 milhões de dólares. Ela jurou-lhe segredos sobre a sua paternidade para que a história se espalhasse rapidamente. Uma vez que a sua conexão era um fato conhecido, ela tomou grandes empréstimos colocando a sua herança como seguro. Com isso, acumulou centenas de milhares de dólares. Ela fraudou o Banco Nacional dos Cidadãos inúmeras vezes que o banco entrou em colapso. Quando ela foi finalmente descoberta, André Carniege estava na audiência de seu julgamento. Bertha Hyman fraudou mesmo atrás das grades. Durante a década de 1880, Bertha se passou por herdeira fazendo negócios com homens ricos. Ela aplicou uma série de golpes ao propor torná-los donos das propriedades inexistentes em troca de empréstimo. Ela se concentrava apenas em homens que achavam que eram espertos demais para se apaixonarem por uma vigarista. E alegou dar a maioria de seus ganhos aos pobres. Ela era uma vigarista tão prolífica que um detetive de Nova York a chamou de rainha da confiança e uma das mulheres mais inteligentes da América. Ela foi presa e condenada várias vezes, mas continuou a executar golpes bem-sucedidos, mesmo atrás das grades. Teracy Humbert usou um amigo imaginário. Teracy alegou que salvou a vida de um milionário americano e ele a fez beneficiária da sua herança como agradecimento. Ela tinha o testamento em sua posse, selado em um cofre de sua casa. Ela pedia empréstimos contínuos aos bancos, tendo como garantia a herança que ninguém podia ver. Desse modo, ela arrecadou mais de 100 milhões de francos em empréstimos. Ela foi a julgamento em 1883 e o tribunal a declarou inocente. Seus credores a levaram a julgamento novamente em 1902 e, dessa vez, um advogado astuto expôs a sua fraude. Ela fugiu do país e o tribunal abriu o famoso cofre, contendo apenas um tijolo e um centavo inglês. Adele Spitzeder executou o primeiro esquema PONSE Adele era uma atriz alemã que anunciava no jornal pedidos de empréstimos de 150 florins por dois meses, oferecendo 10% de juros sobre o empréstimo. As respostas ao seu anúncio choveram. Ela tinha o seu próprio banco privado, emprestando e pagando juros sobre investimentos. Ela continuou a investir ao pagar os empréstimos com o dinheiro de seus novos clientes. Essa tática agora é conhecida como esquema PONSE. Em 1872, ela era considerada a mulher mais rica da Baviera. A polícia descobriu que ela tinha fraudado seus clientes ao equivalente de 152 milhões de euros em dinheiro atual. As Irmãs Fox e as Sessões Falsas No século XIX, Kate, Leah e Margaret Fox ganharam a reputação de se comunicarem com espíritos depois que elas começaram a fazer barulhos em sua mesa durante as sessões. Elas criaram uma mesa com um mecanismo especial de ruído. As Irmãs saíram em turnê com as suas sessões, atraindo grande atenção do público, da imprensa e também das celebridades. Suas sessões altamente divulgadas deram origem à popularidade do espiritualismo na América. Margaret, mais tarde, admitiu a sua farsa e mesmo assim não virou a maré crescente do espiritismo. Violeta Shardsworth fingiu um acidente de carro Violeta espalhou rumores de que ela era herdeira do general Gordon de Cartoon. Pretendentes se reuniram ao seu redor, esbanjando-a com presentes na esperança de ganhar a sua preferência. Ela pegou seus presentes e investiu na Bolsa de Valores. Em 1909, perto de seu 25º aniversário, ela estava pronta para receber a sua herança, mas seu carro caiu de um penhasco. Ela foi dada como morta, mas seu corpo não apareceu. Seus encantos e a sua perspicácia com a Bolsa de Valores lhe renderam o suficiente para comprar uma frota de carros, joias e roupas caras. Na época de seu desaparecimento, ela tinha 27 mil libras em dívidas. Mais tarde, ela foi localizada na Escócia, sob um nome falso e condenada por fraude. Jane de Saint-Rémy forjou cartas de Maria Antonieta. Jane já se passava por nobre através de conexões duvidosas, mas ela queria mais, um colar caríssimo. O cardeal de Rohan tinha caído, ele é desgraça, com a sua família real, e ela o encorajou a corresponder com a rainha. No entanto, ela mesma respondeu as cartas fingindo ser Maria Antonieta, pedindo-lhe para providenciar a compra de um colar. O cardeal entregou o colar à Jane para que ela pudesse levá-lo à rainha. O colar desapareceu e nunca mais foi visto. No entanto, quando os joalheiros exigiram o pagamento, seu plano foi descoberto. Ela e seus cúmplices foram julgados, mas a maioria dos franceses acreditavam que as suas cartas forjadas eram, na verdade, de Maria Antonieta. O caso manchou a reputação da rainha aos olhos do público, tornando Jane uma causa indireta da Revolução Francesa. Enquanto isso, ela foi sentenciada à prisão, mas fugiu para a Inglaterra e publicou suas memórias. Madame Rachel vendeu cosméticos perigosos. A sociedade vitoriana considerava os cosméticos de classe baixa ineficientes para as senhoras ricas. Então, Sarah Rachel Russell abriu uma loja para atender a essa demanda. A loja da Madame Rachel se especializou em tratamentos de beleza exóticos. Os cosméticos que ela vendia por somas exorbitantes eram muitas vezes inúteis e às vezes feitos de ingredientes perigosos como ácido prússico, carbonato de chumbo e arsênico. Madame Rachel construiu o Império de Negócios Cosméticos, enquanto ela executava golpes adicionais. Ela estendia o crédito aos clientes que não podiam pagar seus tratamentos de beleza e depois ela os extorquia. Ela acabou sendo levada a julgamento. Jane de Armosis viveu como Joanna Dark. Em 1434, cinco anos depois que Joanna Dark foi queimada na fogueira, Jane de Armosis alegou ser Joanna, que foi salva da pira pela intervenção divina. Ela tinha uma forte semelhança com Joanna Dark e, dessa forma, foi prontamente aceita como a própria, até mesmo pelos irmãos de Joanna. Ela visitou a França, encontrando aristocratas que estavam divididos sobre se ela era ou não a Santa Ressuscitada. Sua farsa chegou até o rei Carlos VII. O rei tinha conhecido a verdadeira Joanna. E ela contou um segredo que o convenceu de que Deus a havia enviado. Ele perguntou se ela poderia lhe dizer este segredo novamente. E ela não podia. Então, confessou que era uma impostora. Depois disso, ela desapareceu da história. Mas seu legado continua no debate histórico sobre se Joanna Dark sobreviveu à execução. Mary Carleton fingiu ser uma princesa. Em 1663, ela forjou cartas da Alemanha e colocou joias falsas, fingindo ser a princesa Van Volvey. Com isso, envolveu John Carleton com o seu argil e casou-se com ele. Quando ele descobriu que ela não era uma princesa, ela alegou que tinha falsamente representado a si mesmo como um senhor. Ambos foram a julgamento. Muitos acreditavam que Mary era uma princesa. E assim, ela foi absolvida. Após anos de liberdade, ela foi condenada por roubo e transportada para Jamaica como sentença. Quando ela fugiu de volta para a Inglaterra, ela foi pega e recebeu uma sentença capital por sua fuga. Ela foi derrubada, não por seus esquemas, mas por voltar para casa. Cada história incrível, não é verdade? E você, conhecia alguma dessas vigaristas? Na sua opinião, qual foi o golpe mais surpreendente? Deixe nos comentários. E não saia do vídeo sem deixar o seu super like. Ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo. Tchau!